Leve seu marketing visual para o próximo nível. Agende uma consulta como um profissional 360 graus e descubra as possibilidades infinitas. Olá, sou consultor em negócios locais especializado em soluções digitais. Faço parte da União 360 Graus. Nossa equipe tem por objetivo posicionar a sua marca ou empresa de forma assertiva e efetiva dentro das principais redes sociais, se destacando por meio da tecnologia 360 graus. Nossos serviços. Tour Virtual 360 Graus para o Google. Hoje já é possível mapear todo o espaço físico do seu estabelecimento no Google proporcionando ao cliente a experiência de estar no local. Já no Tour Virtual Guiado, por meio de uma guia virtual e legendas explicativas, o cliente tem um melhor entendimento sobre como funciona o local. 3. Vídeo Drone. Através de uma captação especial, o cliente terá a sensação de fazer um tour virtual em vídeo na visão de um drone, transmitindo uma experiência inovadora aos clientes. 4. Vídeo 360 para o YouTube. Tenha vídeos imersivos em 360 na segunda maior plataforma de pesquisas do mundo que é o YouTube. Mova o celular ou com os dedos na tela para ter uma visão completa do espaço. Produção de vídeos curtos. Já pensou em ter vídeos interativos que chamem a atenção dos possíveis clientes? Seja para as redes sociais ou para outros meios, o vídeo tem o poder de chamar a atenção da audiência. 5. Fotos e vídeos com drone. Fotos e vídeos aéreos causam um bom impacto visual, passando mais credibilidade ao estabelecimento. 6. Cobertura de eventos. Cobrimos o seu evento por meio da fotografia e videografia 360, algo inovador no mercado brasileiro. As possibilidades são infinitas. 7. Sighting 360. Esse é o serviço mais completo e moderno da atualidade dentro do marketing digital em todo o mundo. Nele, é possível adicionar, todo tipo de interações, um verdadeiro mapa interativo para seu negócio, empresa ou evento.